Oi minha gente, sábado de manhã por aqui e a gente vai tomar nosso primeiro café na mesa nova O Billy quis uma tapioca e fiz recheada de queijo, passei um café na máquina pra nós E aí tinha pãozinho que minha irmã trouxe ontem, que eu mostrei pra vocês no vlog Que ela veio me ajudar a arrumar as coisas da cozinha Aí eu meio que passei ele assim na frigideira pra tostar E vou comer com essa geleia aqui que a gente trouxe lá de Campos do Jordão Que é de morango com pimenta E é isso, bora tomar nosso primeiro cafezinho na mesa, né amorzinho? Partiu Veja bem essa geleia, pedaço de morango, o Billy não resistiu, ó Já sentou a geleia na tapioca dele também, né bonito? Gente, não faz um minuto que eu saí aqui do vlog, entrei aqui no carro e já tô derretendo O Rio Preto não sabe brincar de calor, tá 39 graus e não é nem meio dia ainda Quando eu falo pra vocês que aqui é quente, é porque é quente mesmo E além de quente, é seco Faz muito tempo que não chove, a umidade do ar tá assim, péssima Tem fogo pra tudo quanto é lado, então eu só queria uma chuvinha Ontem saiu, caiu uns pinguim, mas não choveu foi nada E hoje calor pra caramba, nesses últimos dias todos E eu que não gosto, fico super, como é que fala? Indisposta, sabe? Mas enfim, nem era isso que eu ia falar, só vim reclamar do calor mesmo Eu tô indo ali na casa da minha mãe pra adiantar o almoço Hoje à tarde a gente tem um casamento, então o Billy saiu, foi resolver umas coisas dele Atrás de uma roupa também A hora que eu voltar eu vou tomar um banho e já vou pro salão Que minha amiga vai fazer uma maquiagem em mim, ajeitar meu cabelo Eu esqueci de marcar manicure Voltei de viagem, acho que eu perdi a noção dos dias Esqueci de marcar minha unha e não deu tempo Eu lembrei ontem e não tinha mais horário Então hoje eu vou dar só uma garibadinha Nesse meio tempo entre o café da manhã e agora eu já tirei o meu bigode Que desde que eu viajei, eu também não tinha tirado Então eu tava assim uns pelos, já tava dando pra puxar assim Dei uma tiradinha na sobrancelha E é isso, vou mostrando tudo pra vocês E ó, o almoço hoje Arroz, feijão Uns legumes, alface Um peixinho frito inteiro Eu peguei essa parte que era só o rabino Mas são uns piauzinhos Ó, que meu pai retalha assim E aí frito inteiro E bora eu comer Tem um suquinho de limão gelado Não importa o que eles dizem 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 Baby, got me breathing now Breathing now Não importa onde eu vou Hearts still open, can I close? Baby, got me breathing now Breathing now Welcome to this one-way ride We're all on it Got to, got to Give it a go All we got is hope Don't you, don't you know Wipe the floor of yesterday You can't change it anyway And you're never alone, never alone Doesn't matter what they say Doesn't really matter what they do Baby, got me breathing now Let go, let go Breathing now Doesn't matter where I go Hearts still open, can I close? Baby, got me breathing now Let go, let go Breathing now A gente voltou lá da minha sogra E tô aqui deitada no tapete Embaixo do vento E mexendo um pouquinho no celular Agora tô indo pra aula de violão Que tá na hora Faz tempo que eu não vou Faltei acho que já umas três aulas Tô super atrasada Então hoje correr atrás do prejuízo Eu não sei pra te chamar Eu não sei pra te chamar Amor Cláudia ao seu lado Jesus Pois no vento da minha mãe Nossa palavra Estou ouvindo o Senhor Eu sou o abençoado Seguro mediante Mas todo dia o pecado vem Me chama Todo dia vem as tentações Me chama Todo dia o pecado vem Me chama Todo dia as propostas vêm Mas eu escolho Deus Vou escolher ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Eu já vou me dar pra mim A vida é de Deus Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morreu a minha vida Agora eu venho a vida de Deus Cheguei da aula de violão E vim direto pra cá Pra começar a mexer nessas coisas Terminar de lavar tudo isso aqui Porque ainda precisava, faltava Ajeitar tudo que vem o pedreiro essa semana E eu ainda quero reorganizar tudo o armário Colocar aquele forro de proteção Nas prateleiras, nas gavetas Mas como vem o pedreiro Vai mexer aqui uns três dias Eu vou forrar esse armário Tudo com plástico assim por fora Pra não entrar poeira E pelo menos eu guardo tudo limpinho Depois é só organizar Olha essa unha gente Ai eu machuquei meu dedinho Meu dedinho Meu dedinho indo lá pra casa da minha sogra Minha unha descolou assim pra trás Cara, pensa na dor E eu coloquei esse band-aid aqui Pra poder lavar tudo ali Mas mesmo assim Tardou um pouquinho Mas enfim É só pra vocês entenderem esse band-aid E tô super chateada Porque eu achei que a tampa Da minha garrafa de café Tava no meio dessa bagunça Na bacia Ou lá em cima da mesa Porque tava tudo muito bagunçado Agora continua bagunçado Mas pelo menos é tudo limpo E não tá gente Ou a gente jogou fora por engano Ou então ela tá perdida Em outro canto da casa O que eu acho muito improvável Porque tudo que tinha que tá aqui Tá aqui Então eu tô super chateada Que eu amo essa garrafa Mas enfim Esperança é a última que morre, né? Aí aqui tá tudo limpo Ali naquela bacia São panos de cozinha Que eu coloquei água ali Enxaguei eles Agora eu vou colocar de molho Com sabão Vinágeno e bicarbonato Que é assim que eu gosto de colocar E pendurei essa roupa aqui Que eu bati antes de ir pro violão Tem uma que eu recolhi Que eu lavei no sábado de manhã E o Billy que estendeu a tarde Então tem mais roupa Lá no varalzinho E essa aqui, ó É a que eu tava recolhendo Que o Billy que estendeu Então eu preciso terminar de dobrar E guardar E nosso domingo vai acabar em pizza, ó A gente pediu na Filadélfia Que eu já mostrei pra vocês Algumas vezes aqui nos vlogs E é uma pizza baratinha E muito boa Ó, pedi metade Dois queijos E metade dessa aqui Que vai tomar De catupiry Bastante cebola Aí peguei aqui Os nossos pratinhos de pizza Tem um pouco de suco Coloquei gelo Guarda-napos E a gente vai comer assistindo série A série da vez que a gente tá acompanhando Que eu também já falei pra vocês É essa aqui, ó A lista negra Segunda-feira de manhã por aqui E bora começar o dia Eu já levantei tem um tempinho Agora liguei a TV aqui Pra começar a acompanhar o jornal Começar o dia Eu vou colocar o restinho de roupa Que tem no cesto na máquina Que é a roupa do Billy jogar bola e tal Porque depois a gente vai ter que trazer À noite a gente vai ter que trazer Nossa máquina, o fogão A geladeira, tudo pra cá E eu vou ficar impossibilitada de usar Então tudo que eu puder Já deixar lavado Eu já vou fazer isso hoje E também já vou passar Umas peças de roupa Os uniformes do Billy Vou trazer a tábua pra cá E já vou passar isso tudo logo Pra guardar E deixar os quartos Devidamente fechados Porque amanhã começa o poeirão Então é isso Bora começar o dia Mais uma semana de trabalho Trouxe a tábua aqui pra sala Que assim eu vou passando E assistindo o jornalzinho Vocês sabem que eu gosto E as poucas peças que eu tenho pra passar Geralmente são assim, gente Os uniformes do Billy E uma blusa ou outra do Billy Que amasso Uma camisa Minhas roupas raramente Uma coisa ou outra que eu passo Então a maioria das peças Eu tiro da máquina Coloco no cabide E vai direto pro guarda-roupa Vocês sabem disso Então vou passar só essas daqui Que é o que tem Vou colocar esse ferro aqui Pra esquentar Que em dois minutos Ele tá pelando Inclusive sempre que ele aparece Vocês perguntam Bati esse ferro pré-histórico Eu tava aqui falando com vocês E vi que ele tava cheio de pó Gente, deve ter pó Em cada centímetro dessa casa Porque eu não fiz faxina ainda, né? Vou deixar pra fazer Depois da reforma Mas eu não imaginei Que tinha pó até no fim Tinha muito pó nele, tadinha Aí passei um pano Que já tava pelando Quase queimei a mão Mas enfim Voltando a falar Desse ferro pré-histórico Eu tenho ele há bastante tempo Eu tinha um ferro a vapor E minha irmã tinha ele E ela tava doida Por um a vapor E eu detestava Aí falei pra ela Vamos trocar? Então vamos Então vamos É assim que estamos até hoje Ela deve tá com o meu ferro também E eu tô com esse E eu amo Ele é muito bom E por isso que eu tenho esse ferro, gente De modelo mais antigo Eu não me adaptei Ao ferro mais moderno Então partiu Passar essas roupas aqui Que rapidinho eu acabo Terminei de passar as peças Elas tão ali ó Penduradas na tábua E aí eu tenho aquelas roupas Que eu pendurei ontem Pra recolher e guardar também O Billy levantou Foi ali na padaria Buscar um pãozinho Peguei margarina Porque eu tenho só um pouquinho De manteiga num potinho E eu esqueci de tirar E aí ela fica muito dura Não dá pra usar direito Aí peguei a margarina Vou passar um cafezinho Ali na máquina mesmo Porque como eu tô sem Garrafa de café Vai o da máquina mesmo Eu também gosto dessa cápsula Aqui ó Café matinal Mas eu tô com saudade Sabe do café passado Mas vai ficar pra depois Da reforma Porque esse é o último café Olha o que é aquilo ali Um pano caído lá na Ah é um papel que tava O dinheiro ontem da pizza Deve ter caído ali de cima Falei ó Tô com um pano caído ali Enfim Tô com saudade do cafezinho passado Sabe Deixa o Billy levantar Onde entrar na porta Já deixa eu passar esse aqui Pra nós Enfim A partir de hoje à noite A gente já vai Imobilizar toda a cozinha Então Cafézinho passado Só depois de sexta-feira Hum Cheirinho Onde entrar Ander Passar No 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 Terminei de combate Tomei, o Billy acabou de sair pra trabalhar Aí eu recolhi a mesa do café Ainda preciso recolher a roupa do varal e guardar junto com essa que eu acabei de passar Mas gente, eu vou fazer um negócio agora que eu não tô me aguentando Desde sexta-feira essas coisas chegaram aqui em casa e eu ainda não abri Eu queria abrir com calma, assim, vocês, eu, eu e vocês Eu recebi duas coisas muito legais da loja Estrela 10 Eu vou deixar o link da loja Aqui na descrição do vídeo tem um desconto lá Nossa, eu tô muito ansiosa pra abrir, ó Eu recebi esse kit, que é uma pipoqueira E a bacia, ó que é a pipoca Então eu vou abrir aqui agora junto com vocês Porque eu ainda não fiz isso Não sei como eu me aguentei, gente Porque eu sou o tipo de pessoa que compra as coisas e já sai com a coisa ali na mão Então, quando chegou eu falei, não, vou esperar Que no fim de semana eu tenho que abrir Tava meio que bagunçada as coisas Enfim, mas eu já tenho que guardar essas coisas tudo Então, de agora não passa Ai, que linda Quando eu vi lá no site eu pirei E eu queria muito uma pipoqueira já tem um tempo Não por causa de pipoca salgada Mas por causa de pipoca doce Eu gosto de mexer bastante até o fundo, assim Pra não queimar Então, peraí que eu tô tentando tirar aqui Ela vem a bacia E aí vem com a tampa, ó Ela é bem resistente Ali na caixa tem uma descrição que fala que é um material Que ajuda a não proliferar o dor e bactéria Então, aqui tá ela, ó Tem 4 litros Tem a tampa, tá vendo? A pedra super bem A tampa é meio... Um cinza, meio bege É ótima essa descrição, né? Mas vocês tão vendo aí a cor E, gente, a pipoqueira Que é maravilhosa Olha o tamanho dessa panela E ela é muito linda Tem esse desenho de pipoca por fora Aí aqui na tampa tem um negocinho, né? De pipoqueira Esse material aqui em volta é uma borracha Aí ela encaixa aqui, ó Cadê? Nessa parte da frente Deixa eu mostrar por dentro Aqui na caixa fala que ela é revestida de um teflon Que tem uma durabilidade maior Então, é legal isso Principalmente nas panelas da Tramontina, né? Que são bem conhecidas Mas esse kit aqui particularmente eu não conhecia Ainda nunca tinha visto E tá muito feliz Ai, é muito lindo E a outra coisa, gente, que chegou Eu tava muito ansiosa Muito mesmo É uma coisa que eu já queria ter comprado Há um tempo Mas eu esperei ter a cozinha, gente Primeiro pra ter onde guardar E segundo pra ter onde ter, né? Mas aí apareceu essa parceria Fiquei muito feliz E eles tinham lá, gente E saía por um preço incrível Minha fritadeira Uma fritadeira sem óleo, gente Essa aqui é da Cadence Como vocês viram aí E agora é o momento que eu não tô me aguentando Gente, eu não tô me aguentando Eu não tô me aguentando Eu queria muito uma fritadeira Eu não aguentava mais Ver todo mundo fazendo as coisas na Air Fryer Tendo praticidade E eu ainda não Esse fim de semana A gente não fez praticamente Nenhuma refeição Aqui em casa Na sexta-feira eu saí pra jantar com a minha amiga No sábado almocei na minha mãe No sábado à noite teve o casamento No domingo a gente foi almoçar na minha sogra E ontem à noite teve a pizza Então assim, eu tava doida, gente Pra abrir Pra ter algum motivo pra usar Mas eu realmente vou esperar Depois que a cozinha estiver pronta Porque hoje eu já não vou mais usar Vou comprar uma marmitex pra gente Na hora do almoço E jantar a gente vai jantar na minha mãe Porque já vai ter tudo Tá tudo recolhido A gente vai ter que tirar A geladeira dali A máquina, o fogão Cobrir tudo aqui Cobrir todos os armários Enfim, como eu tava comentando com vocês Então assim, eu tô muito ansiosa Pra colocar ela pra jogo, gente Sério Vocês não tão entendendo Mas não vai ter jeito Eu vou ter que esperar Mas eu precisava abrir Eu vou ter que guardar essas coisas Lá no armário Mas assim, eu não tô me aguentando Veja bem Que coisinha Ai, linda Ai, gente Ai, aqui tem o timer E o marcador de temperatura Aqui a bacinha Ai, que bocão Ai, não acredito, gente Que eu tenho uma referência Pra chamar de minha Tô muito feliz Ai, botãozinho Tá funcionando Girando aqui numa boa No 200 graus E aqui O timer Faz barulhinho O tec-tec do timer Tá que tá aqui, ó Muito obrigada, pessoal Da loja Estrela 10 Se vocês quiserem conferir Esses produtos Os preços Os links estão aqui No box de informação Junto com o meu Pão de desconto Então aproveita Chegou tudo certinho Eu consegui acompanhar O meu pedido Eles mandaram um e-mail, sabe Pra o acompanhamento Rastrear onde que tava As coisas Chegou tudo Num prazo super legal Enfim, tô muito feliz E é isso, gente É mais pra mostrar pra vocês E deixa aí que eu ainda Tenho muita coisa pra fazer Tenho que editar esse vídeo Pra postar pra vocês E bora Que a semana só tá começando As blusas que tavam lá Nos cabides Já secaram Aí eu guardei Junto com as roupas Que eu passei Mas essas peças aqui Ainda tão, sabe Quando tá levemente úmida Então eu vou ter que esperar Um pouquinho ainda Pra recolher Aí, ó As que eu passei Eu já guardei Junto com as que tavam No cabide Lá no varalzinho Já tô mexendo ali Nas coisas da cozinha Fiz uma pausa aqui Pra chupar uma laranja Que eu já senti Que eu tô precisando Comer alguma coisa Então descasquei aqui Meio, meio, meio Mas tá geladinha Hum, adoro laranja assim Enquanto meu celular Carregava, ó Eu acomodei Praticamente tudo Que tava aqui pra fora No armário, ó Os utensílios Ficaram assim E é o que eu falei Pra vocês Eu meio que guardei Pra não ficar nada Esparramar Tem a louça do café da manhã Que tá ali pra lavar Nos copos também E esse porta-pão Eu deixo pra guardar Dois jogos de talheres Que eu tenho ali Que eu quero colocar lá pra cima Que eu uso mais às vezes E isso aqui É da minha panela de arroz Que tá lá em cima E gente Eu tenho uma escadinha Que tá lá na casa da minha mãe Sabe? De dois degraus Que vai me ajudar A pegar as coisas lá em cima Eu não tinha como fazer Mais armário aqui embaixo Que é basicamente Só esse espaço que tem Tem aquele cantinho ali Na lavanderia Mas eu quis deixar Pra poder colocar O meu tambor de lixo Ali embaixo Então o armário É só mais aqui em cima mesmo E eu vou me virando Com a escada Porque eu sou baixinha E outra coisa O puxador, gente É o puxador dos meus sonhos Eu sei que usa mais o embutido Mas era esse que eu queria Aí eu desci no restaurante Que tem aqui na rua de casa Que faz marmitex E essa mina aqui Sai por cinco reais Aí tem arroz, feijão Repolho refogado Farofa e peito de frango Eu dei essa balinha, ó Vou tomar pra mim Uma fobile Já já ele tá chegando Aí pra almoçar Peguei um suco de maracujá Também Daquela geladeira, ó Eu preciso limpar Minha geladeira Fazer compra Mas, gente Isso só vai acontecer Lá pra sexta-feira Fim de semana que vem Porque a partir de amanhã A cozinha aqui Fica inabitável Então, por isso Que eu tô comprando comida Não tô fazendo Muito estoque de coisa Por causa disso Porque ainda vem uma Reforma aí Pesada pela frente Aí tô esperando A Bili chegar Pra gente comer E é isso Pesada pela frente Pesada pela frente Pesada pela frente Obrigado.